Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos fazer um tour por esse bangalô aqui em Watermark, localizado em Winter Garden. Esse é um condomínio residencial com plantas a partir de 300 mil dólares e eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Vamos lá conhecer? Gente, vem comigo conhecer a planta Angelô 2, que é um bangalô com um conceito bem aberto. Como vocês podem ver, os ambientes são integralizados. Aqui nós temos a sala de TV, que aqui nessa casa modelo eles colocaram duas poltronas, sofá para três lugares, mas é claro, você pode fazer à disposição que você gostar. Nós temos a sala de jantar, que eles fizeram para seis lugares, usaram dois bancos que cabem duas pessoas em cada um, mais duas cadeiras, também ficou bem bacana. E nós temos a cozinha, que está linda, né? As cores de armário, as cores do granito, como eu já expliquei em outros vídeos, você pode escolher. Aqui ficou bem bonito, está uma decoração clara, com bastante luminosidade, eu gosto muito, mas tem opções escuro, marrom, enfim, você pode escolher. Agora nós vamos ver que essa porta vai direto para a garagem, gente. É uma garagem de dois carros, então é realmente, geralmente um casal com um filho pequeno que compra aqui. Quando você vem dessa porta da garagem, tem esse ambiente para deixar bolsa, deixar cartas, ou seja, é mais espaço que eles aproveitaram, colocaram armário. E aqui nesse espaço, aqui na casa modelo, eles fizeram para um pé, para um animal, mas você também poderia fazer para um escritório. Eu já vi casas modelos que eles colocaram uma mesinha para computador nesse espaço. Então, realmente dá para você fazer bastante coisa. Então, como você pode ver, o ambiente fica integrado, fica aberto, é um open floor, que é muito usado aqui nos Estados Unidos. E realmente, os brasileiros também já estão gostando desse modelo. Então, já está com os elétrons domésticos, né? Essa é uma opção que no Design Studio você vai poder escolher, se você já quer comprar a geladeira com eles, porque o micro-ondas, máquina de lavar, louça, fogão, já vem. E aí a geladeira é opcional. Agora nós vamos lá no segundo piso. Vem comigo conhecer! Gente, aqui na casa modelo, eles fizeram a escada com piso de madeira. Mas o normal é ser carpete. Então, você pode escolher o acabamento que você gostar lá no Design Studio. É claro que na casa modelo, eles fizeram madeira que fica mais chique. Aqui à minha direita, a gente tem esse loft super grande, super espaçoso. É um ambiente muito bacana. Aqui na casa modelo, fizeram como sala de TV, né? Uma segunda sala de TV. E muitas pessoas usam também como sala de jogos. Em seguida, nós temos a lavanderia, né? A nossa laundry, já com as máquinas. E é uma coisa muito bacana, porque realmente a lavanderia no segundo piso, você tem muito mais praticidade. Aí no Brasil tem o costume de lavanderia ser uma coisa no primeiro piso, afastada. Mas sendo aqui no segundo piso, é o ideal, porque é mais prático. Você pega toda a roupa de cama e já lava aqui no segundo piso. Então, continuando, nós temos aqui dois quartos, né? A gente vai mostrar cada um. Nós temos dois quartos dividindo um banheiro, né? Esse primeiro quarto, eles decoraram como escritório, aqui na casa modelo. Mas é um quarto com closet. Então, poderia estar tranquilamente aí duas camas de solteiro, uma cama de casal, que teria o espaço tranquilo. E aqui, eles fizeram, né? Uma cama de casal, pra mostrar pra vocês mesmo esse espaço. O quarto tá lindo, tem o closet, inclusive é o walking closet. Então, é realmente muito bacana. Lembrando que esses dois quartos que nós acabamos de mostrar, eles dividem o banheiro que fica bem próximo daqui. Então, esses dois quartos compartilham esse banheiro. Mas, como você vê, são bem espaçosos, né? E o banheiro também é um banheiro muito bom. Que, no caso aqui, tá com a banheira, que é uma tradição. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal gosta muito, principalmente famílias que têm criança. Eu falo por mim, a minha casa tem criança, meus filhos adoram a banheira. Realmente, eles usam muito. E, por fim, gente, a gente tem aqui a suíte master. Super espaçosa. Eles colocaram uma cama king, pra mostrar pra vocês que tem bastante espaço. Inclusive, com esse sofazinho. É bem também iluminada. Eu gosto muito disso, porque eu gosto de casa clara. Isso ajuda bastante, fica um ambiente super acolhedor, mas também apropriado. Então, realmente, ficou muito lindo. E agora, a gente vai mostrar pra vocês o banheiro, né? Da suíte master. Que é lindo, com duas pias. Uma pra cada um, pra ele e pra ela. E tem o shower, né? Que eles escolheram um box. Tem o closet, pra roupa de cama. Tem, inclusive, o vaso sanitário já separadinho. Que é bem bacana. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse tour aqui no Bangalô do Watermark. Pra vocês lembrarem, nós temos opções a partir de 300 mil dólares. E você pode escolher o acabamento. Você pode escolher a planta. Porque, mesmo o Bangalô, tem várias plantas. Maiores, menores. Essa aqui é a planta Angelo 2. Mas a gente tem várias outras opções. Se você quiser mais informação, entre em contato comigo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha com os amigos. Se inscreva no meu canal. E me siga também nas redes sociais. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho